E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Desert U, ou camuflagem de cobalto, que vale 120 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag contrato e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu já fiz várias vezes aqui no canal, que é tentando fazer um contrato de trocas com 10 facas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points e se você quiser depositar no CSGO.net, eu tenho um presente pra vocês. O meu cupom promocional está dando 35% de bônus no seu depósito. Entre no site, o link tá na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o meu cupom promocional, que é Saulo, S-A-U-L-L-O. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins e bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem via G2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, ou utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando novamente, o cupom Saulo te dá 35% de bônus no seu depósito. Além desses 35% de bônus que ele te dá no depósito, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler no valor de R$3.500. E pra participar do sorteio dessa baioneta, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Porque o cupom Saulo é ilimitado. Você consegue utilizar ele quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes usar, maior a chance de ganhar. Além de participar do sorteio da baioneta Gama Doppler, você participa de todos os sorteios que vão acontecer aqui no canal, porque todos os meses tem sorteios. Então, você usando o cupom HOJE, você participa de sorteio de, tipo, dezembro, janeiro do ano que vem. Aí você bate uma print mostrando que realmente utilizou o cupom e a quantidade de vezes que você utilizou e manda no formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada. 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar abrindo aqui caixa do Code Zero. 10 vezes a caixa do Code. Eu tenho certeza que o Code vai dar pra gente uma faquinha, porque hoje a nossa meta é fazer um contrato com o maior número de facas que a gente conseguir. É, o Code não me deu faquinha, não. Bem longe da faquinha, o Code nos deu 240 dólares. Não foi péssimo, mas também não foi bom. Tá, ainda temos 116 bônus points. Uma, sei lá, uma do Fallen. Será? Uma Carambit Lore, Fallenzão? Seria bom, hein? Por favor, Fallenzeira. Passa Fire Serpent? Não, não, não passa, não. Tá, uma Carabitore Sport. Ainda tenho 27 bônus points. Dá pra abrir uma... Não, não dá pra abrir operations. Na verdade, dá pra eu abrir operations se eu abrir, tipo, 10 caixas minhas. Vai dar 97 dólares. Minha caixa é boa de vez de passagem, fazendo o meu marketing. Ai, ai, ai. Opa, veio uma Alpne, uma Alpazimove. Boa demais. 43 dólares. Ah, 110. Ok, ok, deu bom. Essa Desert Eagle é muito bonita. Inclusive, eu vou pegar ela pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pra você ganhar essa Desert Eagle de 20 dólares, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag contrato e o seu trade link do lado. Essa Desert é muito linda. Vocês vão ver lá dentro do jogo. Tá, e a gente tá com 28 bonus points. Acho que ainda não dá. Preciso de mais um bonus point. Mas a gente consegue abrindo caixas. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos, Daly. Vamos, Daly. Cinco caixas de facas, Daily. Ai, meu Deus, a gente vai precisar de mais cinco facas. Eu não sei da onde eu vou tirar mais cinco facas, mas eu tenho que conseguir. Mano, veio uma Talon, Crimson Wave e uma Baioneta até Getuf. E a Baioneta Rust Code, mano, 1.100 dólares. 1.100 dólares. A gente gastou 740... Não, 863. Papito! E Profit Nice. E Profit Nice, mano. Cê é louco. Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com esses dólares pra tentar faquinhas, vai. Knives. Vamos colocar aqui Knife. 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 E vamos ver, ó. 120. Dá pra gente colocar, tipo, 20 dólares. 25 dólares. É uns 25 dólares. 37% de chance de ganhar. Será que vem? Na primeira já deu ruim. Vamos tentar uma faquinha um pouquinho melhor. Vamos tentar, sei lá, uma Huntsman. Vai, 60 dólares. 60 dólares pra ganhar a Huntsman Ultraviolet. Boa! Conseguimos 6 facas já. Vamos tentar conseguir pelo menos mais uma que daí vai ser 7 facas e já fica um contrato interessante. Eu acho, né? Ao meu ver. Vamos tentar essa Gutsch. Gutsch Brightwater com 35% de chance. Deu bom! Boa! 30 dólares e a gente transformou em 80. Boa demais. E agora é a hora da verdade, brasileirinho. Ai, meu Deus do céu. Um contrato de trocas com 7 facas no valor de 1.270 dólares. Daily. Ah, não. Ah, não. De novo essa Poseidon, mano. Ah, mano. Fiquei bad. Fiquei bad agora. Peraí, 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 peraí. Eu não vou pra casa com essa Poseidon, nem sei o que. Nunca duvidei. De novo? Vou meter um aprimoramento. Não, não vou. Não vou. Mano, essa Poseidon tá em que estado? Será que ela tá... Minimal Year ou Factory New. Pode até ser uma Poseidon interessante, viu? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar a Desert Eagle e vamos pegar essa Poseidon. Vai. Me convenceu. A Poseidon me convenceu a pegá-la. A Desert é de vocês e a Poseidon é minha. Nossa, eu tô com mil reais aqui? O que será que vendeu de tão caro pra eu que tá com tudo isso de dinheiro? Ah, vendeu minha Huntsman. Uhul. Vamos abrir umas caixinhas, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 20 Prisma 2. Agora, agora. Dá ali. Vamos lá pra dentro do jogo e a gente vai abrir 20 Prisma 2 enquanto não chega essas duas skinzinhas pra nós. Quem confia que vai dar bom, digita. Eu confio. Vamos lá, então. Vamos abrir essas 20 caixas. Mano, será que vem faca? 20 caixas de uma faquinha, será? Eu piro se vier faca. Eu piro demais. Dá ali. Primeira. Ai, meu Deus do céu. Uhul. De primeira veio uma AK. Caramba! Olha o float dessa AK. 0.0004. Eu diria que é uma das melhores AKs do mundo. Calma aí que eu vou agora. Eu vou conferir. AK-47 Phantom Disruptor é normal. Eu quero o melhor float possível dessa AK. Ah, não. Tem uma aqui muito absurda. Tem uma com float 0.00... Caramba! 5 zeros. Porém, a minha tá top 10, pá. A minha tá 0.0004. São 3 zeros. E 4 depois. 0.0004. Ah, não. A minha tá... Tá top 20. Tá top 20. Deixa eu ver. É 0.4.1. 0.4.1. Paca o minho essa daqui. 4.1. 5.5.6. Não, não. É que a minha eu acabei de ganhar então o site nem atualizou ainda. 4.1. 5.1. 4.1. 5.1. Então a minha entra aqui, ó. A minha AK entra em 12º melhor float do mundo. Caramba! 12º melhor float do mundo. Quanto será que tá valendo essa minha AK, mano? R$127, mas com o float desse eu acho que a gente consegue um overpay legal. Deixem nos comentários quanto de overpay será que a gente consegue nessa casinha. Vamos continuar abrindo caixa aqui, mano. O bagulho é louco. Segundo skin. Faca! Mano! O que que é isso? Duas caixas veio uma AK super rara e uma faca. Uma talon ultraviolet. Veio veterano de guerra? Veio! Mas é uma faca, mano! Vale R$1.100,00! Não é possível! Não é possível! Obrigado! Vamos ver o que mais que a gente vai ganhar, mano! Nossa! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não tô botando o pé que aconteceu isso de verdade, mano. Nossa, mano! Não, não! Parou! Não precisa nem abrir mais nada. Desconsidera essas outras 20 caixas aqui porque não vai vir mais nada de bom. A valve já deu... Oh! Mais um item rosa! Flow de 0.14, minimal e é boa. Eu acho que é impossível vir outra faca. Então, por isso que eu vou abrir aqui tudo rápido. Tudo rapidinho aqui como quem não quer nada. Mano do céu! Não tô acreditando nisso! Eu sou daquela teoria. Vem uma faca, não vem outra em sequência de jeito... Tipo, é muito difícil. Tipo... É tipo ganhar na Mega Sena, tá ligado? Você nunca vai ganhar na Mega Sena duas vezes seguidas. Caramba, mano! Que cagada! É, pra vocês verem como que... Realmente a minha profecia de não vir outra faca que se realizou. Vamos abrir a última caixa no modo normal. Caramba, mano! Veio a AK top 12 do mundo. Essa AK aqui é top 12, é o 11 do mundo. E veio a Talon. Mano do céu! E vamos ver se chegou as skinzinhas nossas, né, mano? Chegou a Desert Eagle de vocês, ela veio Fur Tested e vale 111 reais. Deixa eu confirmar aqui. Ela vale 111 reais e é de vocês essa Desert Eagle. Olha só como é que ela é linda, mano. Pra participar do sorteio dessa Desert Eagle, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag contrato e o seu trade link do lado. E a Poseidon acabou bugando, não tá dando pra pegar ela, mas eu vou deixá-la lá no site mais tarde, eu solicito e pego ela pra mim. Manos, então é isso, conseguimos uma faca e uma AK super rara com float 0.0004, 0, 0, 0, 0, 4, mano. 3 zeros e o 4. E conseguimos a Talon Ultraviolet, mano. Eu não tô botando fé. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do salto pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.